Fala pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e hoje a gente está entrando no 15º capítulo dos nossos estudos do livro O Poder do Subconsciente. Nesse capítulo de hoje ele vai falar de algo que muita gente se interessa, na verdade, acho que praticamente toda a humanidade, porque ele vai falar nada mais, nada menos do que a felicidade. Então vamos lá? Antes da gente começar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. A gente vai começar com um ponto muito importante, que atrapalha a nossa felicidade, que é a autossabotagem. Então, se você não está se sentindo feliz, o que será que está te autossabotando? Quando a gente pergunta isso, normalmente as pessoas dizem, eu sei, sou eu mesmo, sou eu mesma. Só que as pessoas esquecem que dentro desse eu mesmo, ou eu mesma, está mais uma vez o ego. Então vamos ver alguns exemplos. Imagine uma pessoa que está sempre querendo aprender uma língua nova. Ela sempre fala que precisa aprender uma língua nova. Mas, por algum motivo, ou ela não tem tempo, ou não tem dinheiro, ou a escola fica muito distante, ou o professor, a professora não é muito bom, a didática não é legal, o material não agrada. Sempre vai existir alguma desculpa para que ela não dê seguimento, para que ela não continue esses estudos. E, dessa forma, ela diz que quer aprender uma nova língua, mas nunca vai, de fato, aprender. E isso ocorre porque o ego não quer que a pessoa aprenda. O ego não quer sair da zona de conforto. Além disso, aprender algo novo é um desafio. E isso pode trazer sentimentos internos que estão lá guardados, que a pessoa não quer enxergar. Como reprovação, como falta de capacidade. E aí vem aquela vozinha do ego que diz, deixa isso para lá, você não precisa disso, não mexe com isso. Assim, você não se expõe. E, automaticamente, o que acontece? Essas palavras do ego se traduzem em falta de tempo, cansaço, distância, etc. Num outro exemplo, imagine uma pessoa que tem algo muito importante para dizer a alguém. Esse alguém pode ser o pai, a mãe, o filho, filha, cônjuge, irmão, enfim. E a pessoa fica adiando essa conversa ad infinitum. E fica sempre ouvindo aquelas mesmas desculpas do ego. É a falta de tempo. Não encontrou o momento certo. Não se sentiu bem justamente no dia que iria contar. Tem medo das consequências, etc. E, mais uma vez, o ego fica sabotando a pessoa, fazendo com que ela acredite nesses argumentos. Mas ela não se sente bem, porque lá no fundo, a centelha divina dela está dizendo que é importante conversar, esclarecer, pedir perdão, soltar. E a cada vez que ela dá ouvidos ao ego, ela começa a fazer mal a si mesma. Porque ela sabe que isso está indo contra o que a sua própria essência divina quer. Imagine agora uma pessoa que vive doente. Então, um dia chega uma pessoa que mostra que existem formas de curar essa doença. Mas, inesperadamente, essa pessoa cria diversos argumentos para continuar como está. Isso porque, após a doença, ela passou a receber mais atenção do seu esposo ou da sua esposa e das pessoas que ela ama. Passou a se sentir amada. E, embora ela diga que queira se curar, lá no fundo, o desejo maior é que ela continue recebendo toda essa atenção. E, por isso, ela continua com a doença. Muitas pessoas, por não compreenderem isso, passam anos sofrendo e até morrem nessa condição. Quem faz com que pessoas se sabotem dessa maneira, mais uma vez, é o ego. Porque quer o conforto. Porque quer receber. O Dr. Murphy diz no livro que são pessoas que adoram sofrer. Mas, nos tempos atuais, a gente chama isso de vitimismo. Eu passei apenas três exemplos. Mas, seja qual for a autossabotagem, ela vem da voz do ego que quer te convencer a não mudar. A deixar as coisas como estão. Mesmo que isso não te ajude ou até piore a situação. E o ego usa para isso o medo. O medo de ser colocado à prova. O medo de se expor. O medo das pessoas não me darem mais atenção, etc. Se você se auto-sabota em qualquer coisa, faça uma profunda reflexão sobre essa auto-sabotagem e procure descobrir do que você tem medo. E então, na sequência, faça uma afirmação poderosa para sua mente subconsciente. Nesse capítulo, não tem nenhuma sugestão sobre uma afirmação nesse sentido. Então, eu fiz uma mentalização, caso você queira utilizar. Ficou assim. Sou constantemente orientado pela sabedoria divina do meu eu superior. Esta ordem divina trabalha o tempo todo a meu favor. De forma que a inteligência divina em meu subconsciente se manifeste. E assim, tomo as decisões corretas para a minha vida. Orientado pela sabedoria divina, Um outro ponto muito importante desse capítulo é o que o Dr. Murphy chama de escolher ser feliz. Escolher e desejar ser feliz são duas coisas muito importantes, essenciais na verdade, para quem quer de fato ser feliz. Parece tão óbvio isso, né? Mas o fato é que a maioria das pessoas não fazem realmente essa escolha. Isso porque escolher ser feliz demanda uma mudança de diversos hábitos nas nossas vidas. Mudar o hábito de reclamar para o hábito de agradecer. Mudar o hábito de criticar para o hábito de elogiar. Mudar o hábito de querer receber para o hábito de querer doar. Mudar o hábito de sentir raiva para o hábito de compreender. Mudar o hábito de julgar para o de aprender a ter empatia. Mudar o hábito de enxergar o que precisa ser mudado no outro. Para o hábito de olhar para si acima de tudo. E isso dá muito trabalho, porque é um desafio enorme. Tem ideia do quanto isso afronta o ego? Mexe com orgulho? Tira da zona de conforto? Faça uma auto-reflexão e veja em si mesmo, em si mesma, o quanto desses hábitos você ainda tem. E perceba o quanto nós precisamos nos cuidar para conseguir de fato transformar todos esses pontos em novos hábitos. É tanto trabalho que se a pessoa realmente não escolher, não tomar uma decisão determinada, ela vai ficar a vida inteira dizendo que ela quer ser feliz, mas vai continuar se auto-sabotando. Seja uma pessoa positiva, tranquila. Aprenda a confiar, a ter a verdadeira fé. Lembre-se que o mundo em que vivemos é determinado por aquilo que acontece em nossas mentes. Dá uma olhadinha agora nessa mentalização sobre escolher a felicidade. A ordem divina dirige a minha vida hoje e todos os dias. Todas as coisas trabalharão hoje em conjunto para o meu bem. Este é para mim um novo e maravilhoso dia. Nunca haverá outro dia igual a esse. Serei divinamente orientado o dia inteiro. E, o que quer que eu faça, eu prosperarei. O amor divino cerca-me, abraça-me, envolve-me e eu andarei em paz. Em todas as ocasiões em que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, irei trazê-la imediatamente de volta para a contemplação do que é belo e de boa fama. Eu sou um imã espiritual e mental, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Vou ser hoje um sucesso maravilhoso em tudo o que eu fizer. Vou definitivamente ser feliz durante todo o dia. Somada a essa escolha de ser feliz de fato, é preciso desejar isso profundamente. Então, visualize momentos de felicidade. Visualize a si mesmo, a si mesmo, dando um sorriso largo, feliz, extremamente contente, alegre. Visualize os seus olhos brilhando de alegria e com um semblante, sentindo verdadeira paz. Alimente sempre o seu subconsciente dessa informação, mesmo quando você acreditar que já está sentindo felicidade plena. E lembre-se, mais uma vez, que a felicidade não está no externo. A felicidade não vai vir se você tiver tal casa. A felicidade não vai vir se você fizer aquela viagem. E nem vai vir você recebendo tudo o que você deseja que está no externo. Mais uma vez, não há nada de errado em você sonhar em ter uma casa, ou fazer uma viagem, ou qualquer outro tipo de sonho. Mas tudo é consequência de uma mente que já acredita ser próspera e abundante em todos os sentidos. E para finalizar o capítulo de hoje, procure perceber se você está oferecendo o seu amor, a sua atenção para as pessoas. Veja se você coloca a prática do bem, de ajudar quem quer que seja. O Dr. Murphy diz que a pessoa mais feliz é aquela que traz à luz tudo o que há de melhor em si mesma. Bonito, né? Deus é o que há de melhor e mais nobre em você. Manifeste cada vez mais o amor, a luz, a verdade e a beleza de Deus. E você se tornará uma das pessoas mais felizes do mundo. Compartilhe aqui conosco em que situações você já percebeu o ego agindo para sabotar a sua felicidade. E ajude outras pessoas a também perceberem através do seu exemplo, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família. Eu vou ficando por aqui. Desejo sinceramente que você seja cada vez mais feliz. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. Fique com Deus e que todos nós possamos evoluir.